Olá pessoal, bem-vindos ao canal. Nesse vídeo então eu vou estar explicando para vocês como fazer a leitura desse motor, mais especificamente um WEG, da placa do motor. Beleza? Se for útil para vocês, deixa o like e se inscreve no canal, vai me ajudar muito. Beleza? Vou dar um zoom aqui. Primeira informação, a importante é aqui. Começamos com esse tiozinho, com o número 3, que indica que o motor é de um tipo trifásico. Logo após, a gente tem então a potência mecânica desse motor, que são 3 HP e 4 CV. Essa outra informação aqui, ela indica o tipo de carcaça do motor. Então, basicamente 90 seria a distância do centro do eixo até a parte inferior do motor. Eu vou estar postando algumas fotos aqui do lado, para a gente acompanhar o vídeo, para entender um pouco melhor. Beleza? Essa última informação aqui é que tipo de motor que é. É um motor de indução, tipo gaiola. Beleza? Agora vem o que a gente mais precisa, né? Que é saber as tensões de trabalho que esse motor pode funcionar, que ele é preparado para operar. Então, a gente tem 3 ligações possíveis, em 220, 380 e 440. Três tipos de fechamento do bobinado desse motor. Logo ao lado, a gente tem as respectivas correntes que esse motor vai operar em relação à tensão aplicada. Por exemplo, se você aplicar 220, ele vai operar na nominal dele com 10,7 amperes. E assim sucessivamente. A rotação desse motor é relacionada com o número de polos dele. Beleza? Vou estar postando a tabela. Porém, vocês podem ver que aqui é 3450, não 3600. Isso é devido ao escorregamento do motor. Logo depois, temos a frequência desse motor. E ele foi feito para operar em 60 Hz. Beleza? Que é a frequência que a gente trabalha aqui no Brasil. Logo na sequência, a gente tem o fator de serviço, então. Isso é uma informação muito importante para a gente. Porque ela indica a carga que é permitida. A carga mecânica, no caso, que se for aplicada, ele vai aguentar sem ter algum problema, sem dar defeito. Certo? Então, como a gente calcula? O fator de serviço nada mais é do que esse número aqui, multiplicado pela potência mecânica. Então, esse motor, aproximadamente, vai aguentar uma carga de 4,6 C vezes. Beleza? Se o fator de serviço fosse igual a 1, significa que a carga que ele iria aguentar seria a carga nominal. Aqui a gente tem o IPIN. O que ele significa? O IPIN é o fator de corrente de partida. Com esse fator de corrente de partida, a gente pode dizer que a gente multiplica, né? A corrente, por exemplo, em 380, a corrente é 6,1 multiplicado por 7,4. Se você fazer uma partida direta nesse motor, ele vai chegar a mais ou menos uns 46 amperes na partida direta. Então, é só para você multiplicar para ver se o seu motor está respeitando isso, né? E se você está projetando, dimensionando o seu circuito para aguentar essa partida direta. Aqui a gente tem o fator de potência. Logo mais abaixo, temos outra informação importante, que é o rendimento do motor. Aqui temos 87,5% que é o rendimento desse motor. O que significa? O motor, ele transforma energia elétrica em energia mecânica. Então, 85% da energia elétrica que vai chegar nesse motor vai virar energia mecânica. Os outros 12,5% vão ser dissipados em forma de calor. Então, quanto maior o rendimento do motor, melhor. Você vai utilizar melhor a energia que você está comprando, né? Beleza? Esses outros dois componentes aqui, o isolação e esse ΔT, eles são respectivos ao quanto o bobinado desse motor aguenta de temperatura. Então, a isolação F é mais ou menos, se eu não me engano, 155 graus no bobinado. Mas não constantemente, né? Aqui a gente tem o IP do motor. O IP seria o índice de proteção desse motor contra a sujeira. No caso, o primeiro número e contra a água. Nesse caso, o 5 significa contra a poeira e esse outro 5 significa contra jatos de água. Agora, mais algumas informações aqui do motor. As últimas, então, são os métodos de fechamento do bobinado. Então, temos aqui 220, 380, 440, né? Estrela, triângulo, como ele suporta, né? E aqui do lado também temos o peso desse motor. Os rolamentos traseiro e dianteiro, né? Nesse caso, é ZZ. Então, aqui indica até a graxa, né? A graxa que você usa para lubrificar. Mas, nesse caso, por ser ZZ, você só troca o rolamento. Você não lubrifica ele. Se fosse ser 3, você teria uma periodicidade de lubrificação. E aqui embaixo haveria, provavelmente, a quantidade de graxa que você põe a cada intervalo de tempo. Beleza? Acho que é isso. Está bem claro, assim, não é difícil. E qualquer coisa, pode deixar nos comentários aí. Se eu puder esclarecer mais alguma coisa, eu vou ficar bem feliz em ajudar todo mundo e também adquirir conhecimento, né? Trocar conhecimento. Valeu, deixa teu like aí e se inscreve no canal.